O meu cavalo é nas mãos, é orgulho de tal vez. O meu cavalo é nas mãos, é orgulho de tal vez. O seu cavalo é nas mãos, e o seu sangue de Deus. O seu cavalo é nas mãos, e o seu sangue de Deus. O meu cavalo é nas mãos, e a terra volta-vão. O meu cavalo é nas mãos, e a terra volta-vão. O meu cavalo é nas mãos, e o seu sangue de Deus. O meu cavalo é nas mãos, e o seu sangue de Deus. O meu cavalo é nas mãos, e a terra volta-vão. O meu cavalo é nas mãos, e o seu sangue de Deus. meu orgulho é velho que a cobreira traz jovem como a cobreira traz jovem já voltou a 어요 eu tenho eu O que é o amor e sempre serão A pedra e a presa O que é o amor e sempre serão O que é o nosso poder O meu cabal do céu E é o que é o amor O meu cabal do céu 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 O meu cabal do céu